Maranata, o Senhor vem, 18 de janeiro, melhor e mais nobre conduta. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem. Isaías capítulo 1, versos 16 e 17 Ignorância, amor aos prazeres e hábitos pecaminosos corruptores da alma, do corpo e do espírito enchem o mundo de lepra moral. Mortífera malária moral está destruindo milhares e dezenas de milhares. Muitos sucumbem no pecado, muitos estão acabrunhados, estão opressos de sofrimentos e vicissitudes, incredulidade e desespero. Acometem-nos doenças de toda a espécie, da alma e do corpo. Anelam encontrar consolo para os tormentos, e Satanás tenta-os a procurá-los nos prazeres e divertimentos que conduzem à ruína e à morte. Oferece-lhes os pomos de Sodoma, que se reduzirão a cinzas em seus lábios. Terrível quadro da condição do mundo foi apresentado diante de mim. A imoralidade está em toda parte. A licenciosidade é o pecado especial deste século. Jamais o vício levantou sua deformada cabeça com tamanha ousadia. O povo parece insensibilizado, e os amantes da virtude e da verdadeira piedade quase se sentem desencorajados por sua ousadia, força e predomínio. A superabundante iniquidade não está confinada meramente ao incrédulo e escarnecedor. Oxalá fosse este o caso, mas não é. Muitos homens e mulheres que professam a religião de Cristo são culpados. Mesmo alguns que professam estar esperando o seu aparecimento não estão melhor preparados para este evento que o próprio Satanás. Não se estão purificando de toda a poluição. Por tanto tempo têm eles estado a servir seus desejos sensuais que se lhes parece natural ter pensamentos impuros e imaginação corrompida. Eles tão impossível levar os pensamentos a demorar-se em coisas santas e puras como seria mudar o curso do Niágara e fazer que suas águas subam em direção oposta às quedas. Todo cristão devia aprender a conter suas paixões e a deixar-se controlar pelo princípio. Se a lacívia, poluição, adultério, crime e assassinatos estão na ordem do dia entre os que não conhecem a verdade e que se recusam ser controlados pelos princípios da palavra de Deus, quão importante é que a classe dos que professam ser seguidores de Cristo, intimamente associados a Deus e aos anjos, mostrem-lhes melhor e mais nobre conduta. Ellen G. White Meditações Matinais Maranata O Senhor Vem De 1977 Maranata 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 Legenda Adriana Zanotto